Bom dia, bom ou não? Hoje nós teremos a despedida do bizerro xerife que foi vendido lá pro nosso amigo Osmar. Mais 10 bizerrinhos desmamando e mais um tanto à venda. O que foi, Gerson? Ó, já tem bizerro berrando aqui. Vamos comigo. Bom dia, Xalaninha. Tudo bem? Agora nós temos mais bizerro desmamado aqui. Que é o Renato, a Mórcia, a Baronesa, o Xerifão e a Fofoqueira. E outra novidade. Bom, xerife? Quem voltou pra cá, ó. Suíço. Eu vendi ele pro amigo meu. Aí o amigo meu foi vender pro meu pai. Ele tá de volta aqui e já tá à venda de novo. Xerife do céu, mas você tá grande, hein? Olha que criatura. Não, meu filho, você desmamou. Sua mãe não tá aguentando mais da leite pra você, não. E aí, abençoado. Bom dia, minha filha. Bom dia. Bom dia, espanholzinho. Você tá bom? Tudo bem, criança? Você está tudo bem? O que é, xerife? Não. Ó, o xerife tá grande. Nossa, criar solta é outra vida. Nossa. Baronesa também, ó. Tanto que tá linda. Ah, o carinhoso também tá desmamado. Que a velha carinhosa não tem leite. Aí. Tanto que a baronesa e o Renato tá bonita. E a Márcia. Nossa, a Márcia tá linda também. Ô, meu filho. Tadinho. Esse aqui tá tendo que comer uma raçãozinha, ó. Que sofrimento. Ih, então tem muito menino. Ô, Suíça. Deus te abençoe. Seja bem-vindo de volta ao Alcador. Mas você vai ficar muito tempo. Não coloca ou você vai embora. Tão lindos. Lindos, lindos. Estou aqui para me despedir do xerife. Porque o xerife foi vendido. Calma, xerife. O xerife foi vendido. E ele vai ser embarcado a qualquer minuto, né, xerife? Foi, meu filho. Você vai embora. Mas você vai embora para uma fazenda muito boa. O Osmar vai cuidar muito bem de você, viu? Entendeu? Você tá entendendo? Então tá bom, meu vizinho. Eu vou sentir saudade do você. Mãe, eu vou visitar o salão de sua casa. Que você vai morar pertinho aqui. Aqui tem mais cinco desmamados. A mimosa. O pratinho. O castanho. Bordadinho. E a bonequinha. Né, boneca? É, minha filha. O que foi? Você tem que desmamar. Sua mãe não dá conta de dar mais deito para você. Entendeu? Você tá muito grande. É. Né, boneca? Boneca. Bonequinha. Você também. Sua mãe tá com paparim em setembro. E você não pode mamar mais. Entendeu? Entendeu? Então, não pode, minha filha. Você tá muito grande já. Sua mãe não tem nem mais leite. Né, pratinho? Você tá fazendo bagunça, pratinho. Sua mãe não tem leite também não, meu filho. Ó o seu tamanho. Seu tamanho não, porque você não tem tamanho, né? Hã? Ixi. E você, castanho? O castanho também, a mãe dele não tem leite. Tem que desmamar. Mimosa. O que você tá fazendo bagunça aí, mimosa? Hã? Sua mãe tem leite também, não? Tem não, filha. Você tá grandona já. Sua mãe tá fraquinha. Entendeu? Ó, sete copas desceu correndo. Então, não fica braba, não. Viu? Mimosa. Nasceu tão grandona. É, mimosa. Mais Cinco desmamados. A bordadinha tua aberração. A jersinha nem aí. A castanha nem aí. A pratinha berrando. E a Maria Eustache também. Ih, a seca chegou. Todo mundo aqui fugiu pra mamar nas mães que tá desmamando. Não pode, boneca. Você, eu acho que você foi a arquiteta do plano, viu? Porque você, bichinha, você é danão em goteira, viu? Você é danão em goteira. Você é terrível. Viu, bonequinha? E ela ainda fica com essa cara lerda disfarçando. Quando começa a chover, esse pênis seu cai, tá? Tá bom, filha? Fica brabo comigo. Não. Sua mãe que não quer você mais. Ela vai parar em fevereiro, setembro, setembro, filha. Viu? Aí. Não, fique brabo comigo, não. Não, fique brabo comigo, não. Não, fique brabo comigo, não. Ai, que susto. Não, fique brabo comigo. Não, fique brabo comigo. Obrigado.